O calendário do som é justamente uma ideia que eu acho de... Este canto vem de longe. A distância não sei dizer. Salve, salve a toda gente. Que vive e deixa viver. Aqui vai o nosso abraço com o som e o saber. Tirando de nossas mentes as palavras para dizer. A música segura o mundo enquanto a gente viver. É a maior fonte sem fim de alegria e prazer. Tal que cante, minha gente, até o dia amanhecer. Eu acho que a criança, que você não tem que fazer música pensando, não vou fazer os negócios bem bobinhos para as crianças. Não tem isso não. As crianças estão com a mente sempre até mais pronta do que a gente para escutar a música. Então a minha coisa é assim, é uma afinidade maravilhosa, muito linda com as crianças. A música é assim, é uma afinidade maravilhosa. 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 Amém. 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 O calendário foi de uma ideia, que eu sou um músico muito intuitivo, né? Eu realmente, se eu parar para saber, para pensar, bom, como é que eu aprendi a fazer isso? Como é que eu aprendi a escrever para isso, para aquilo, para aquilo, né? É uma ideia que, através da música, eu acho que eu quero ver um mundo todo unido, sabe? Eu quero ver todo mundo, através da música, se abraçando, né? Se confraternizando, e sem fazer aquela coisa comercial, sem ter que apelar para se fazer isso. Então, por exemplo, você vai numa festa, vai num lugar, de repente aparece uma pessoa que, coincidentemente, faz aniversário naquele dia com você. Você nem conhecia aquela pessoa. A partir daquele dia, você passa a ter uma consideração diferente com aquela pessoa. que, aí, você lembra, e olha só aí, me telefona, no dia do seu aniversário. Ele faz uma amizade na hora. E, aí, justamente, eu pensei nisso. E, aí, 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 eu penso que eu vou provar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acabou. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ela me chamava Loro. Loro, ó, Loro, é, foi Deus que lhe ensinou. Agora eu sei que você voltou, porque foi ali que lhe convocou. Agora eu sei que você voltou, porque foi Deus que lhe convocou. O meu coração vibra a emoção, cheio de saudade. Não vou sorrir e nem vou chorar, eu sei que agora é que vou te amar. Não vou sorrir e nem vou chorar, porque agora é que vou te amar. É pensando em ti que o som vai rolar com panela e tudo pra você quebrar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Menina Ilza foi fácil e com certeza ela vai voltar. Quando ele chama, não tem jeito não, nem a fé segura. Mas vai arrasar. Mas vai arrasar. Menina Ilsa foi passear E com certeza ela vai voltar Menina Ilsa foi passear E com certeza ela vai voltar E com certeza ela vai voltar Viva Ilsa! Viva Ilsa! Viva Ilsa! Viva Ilsa! Viva Ilsa!